Ele escreveu um artigo dizendo dos nordestinos nefastos e arcaicos arcaicos e nefastos para o Brasil já morreram Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Lampião, só falta agora Ariadna Sassuna aí os jornalistas vieram me ouvir e eu digo, isso é um incompetente porque ele estava querendo me insultar e me fez o maior elogio que eu já recebi porque eu nunca pensei que eu fosse digno de tamanha honra repare, um profeta Antônio Conselheiro um santo, Padre Cícero e um guerreiro Lampião, eu nunca pensei que eu fosse tão importante ou assuma disso tudo fiquei orgulhosíssimo então